Qual o impasse que está havendo entre as diretores de Treze e Santa Cruz para a venda de ingressos da torcida Tricolor? Pois é, inicialmente a gente recebeu um contato lá do pessoal do Treze, através de Fábio, o presidente, e a gente chegou à questão do consenso em relação ao preço dos ingressos. O Fábio quis colocar 40, a gente achou que o valor era acima do aceitável, a gente tentou colocar esse ingresso a 30 reais, e eles ainda fizeram a reunião lá, mas decidiram por 40 reais. Então a gente decidiu que iríamos ceder o espaço, o espaço físico, para que se ele precisasse aqui vender os ingressos, mas só esse apoio logístico todo a gente não ia dar, porque não estavam concordando com o valor oferecido por eles, o valor que eles tinham estipulado, na verdade. E eles querem que vocês comprem antecipadamente a carga de ingressos, é isso, pague pelo outro? Exato, ele queria, na verdade até teve depois o contato com o Joaquim, que deixou bastante chateado isso aí a gente, porque ele queria, na verdade, mandar uma carga de 3 mil ingressos, e que se fosse pago antecipado a ele. E aí, de pronto, negamos isso aí, e caso ele queira mandar o seu funcionário, a sua equipe de vendas, venha para cá, a gente dispõe-lhes o espaço, as bilheterias aqui, e ele faz a venda e vai fazendo essa apuração, e não vai existir envolvimento algum de Santa Cruz, até porque a renda é toda deles. E até o presente momento, como o torcedor Tricolor faz para adquirir esse ingresso? Até agora continua esse impasse, vamos aguardar o desenholar, é interessante para ele já fazer essas vendas, de antecipar essas vendas, então vamos estar aguardando que eles se dirijam até o Arrudo para fazer essa venda antecipada, até porque é interessante para ele já fazer essa receita e evitar tumulto de última hora. Ok?